Fala galera, aqui é a Cinaria e bora conferir os melhores jogos por menos de 10 reais durante a Steam Winter Sale desse ano. Esse é o segundo dos famosos vídeos da Pindaíba, onde além dos jogos serem baratos, a maioria deles rodam em Batatas Gamers e também dropam cartas colecionáveis e outros estão também no catálogo do GeForce Now. Para hoje vou mostrar cerca de 150 jogos, sim, 150 jogos que vocês podem comprar por menos de 10 reais. Então já sabe, coloque na velocidade 2.0 para o vídeo ir rapidão e também deixe o like no vídeo e também a Winter Sale acaba já no dia 5 de janeiro, tá? Então fica ligado nas datas. E também não esqueçam de resgatar a figurinha grátis e a carta colecionável grátis do dia aqui na Steam, caso a sua conta não seja limitada, tá? Então para resgatar é só você abrir a aba de figurinhas aqui, ó, explore por categoria, escolhe uma categoria aqui para você resgatar alguma figurinha. Aí depois você vem na sua lista de descobrimento e inicia a lista de descobrimento aqui para pegar a próxima carta colecionável e grátis do evento. E caso você queira acompanhar em tempo real aqui no vídeo, a lista dos jogos na ordem correta estará aqui no meu site nessa página, tá? Acesse aí o link do comentário fixado ou da descrição e aqui temos os 150 jogos, então abra aí e bora acompanhar juntos. Começando aqui temos o Shen Yumi 3, sim, Shen Yumi 3 que ficou grátis em 2021 na Epic Games Store, porém está com um novo e menor preço histórico na loja da Steam por apenas R$ 8,69. Esse game está fazendo a sua estreia na faixa aí de jogos por menos de R$ 10,00, tá rapaziada? Por R$ 8,00 está bem legal o preço e a versão Digital Deluxe custa R$ 11,00. Também temos aqui o Medal of Honor, na sala em 2010 pela EA, está saindo agora por R$ 8,85. Da EA também temos o Spore que está saindo por R$ 5,90, 90% de desconto e também tem cartas colecionáveis. O Mirror's Edge Catalyst está bem barato, rapaziada, por apenas R$ 5,90. 90% de desconto, ótimo preço pelo game. Também temos o Sin City 4 Deluxe Edition, ótimo preço, menor pré-histórico depois do que? 20 anos por R$ 5,90. Vale a pena o valor, 90% de desconto clássico game que até eu estou jogando nesse final de ano. Também temos aqui o Unravel 1, saindo por R$ 5,90. O segundo game da franquia também por R$ 5,90. Excelentes jogos aí, principalmente para jogar em co-op, né? Com amigo, com irmão, com primo, namorada, quem você quiser e também dropa a carta colecionável, beleza? Também temos aqui o Dragon Age Oranges Awakening, saindo por R$ 9,99. O Black Mesa clássico por apenas R$ 9,24. 75% de desconto, ótima versão aí de remaster praticamente feito por fãs da franquia de Half-Life. Também temos aqui o Batman The Enemy Within, saindo por R$ 7,24. E o Batman The Telltale Series também por R$ 7,24. O Lost Planet 3 está saindo agora por R$ 9,19. Aqui na Steam 80% de desconto, menor preço histórico. E a versão completa custa R$ 15,00. O Resident Evil 4, olha que legal o que a Capcom fez. Ela colocou o ano 2005 agora no Resident Evil 4. Antes era o Resident Evil 4 HD, daí agora os caras trocaram para o Resident Evil 4 2005. E aqui na descrição está o release, lançamento em 2014. Então a versão clássica do Resident Evil 4 provavelmente vai ser mantida na loja após o lançamento do Remake ano que vem. Bem legal aí, saindo por R$ 9,99. Bom, também temos aqui o Far Cry 2 e o Far Cry 1, saindo por R$ 8,99 cada um. O Beyond Good and Evil, clássico jogo de aventura lá de 2003 da Ubisoft por R$ 8,99. O Splinter Cell está saindo por R$ 7,49. A Assassin's Creed Liberation HD por R$ 9,99. O Fallout New Vegas, saindo por R$ 4,99. E a versão Ultimate por R$ 9,99 é um dos menores preços históricos do Fallout New Vegas, beleza? Também temos aqui o Half-Life Complete. O pacote aqui vem vários jogos aí das franquias da Valve por apenas R$ 9,70. O The Orange Box também por R$ 5,99 vale muito a pena. Vem o Half-Life 2, episódio 1, 2, o Portal 1, o Portal RTX e também o Steam Fortress 2, que agora é grátis, né? Também temos o Age of Empires 2 por apenas R$ 9,24. Excelente preço, 75% de desconto, menor preço histórico do game. E está com 25 mil jogadores simultâneos nesse momento na Steam. Ótimo game para comprar nessa promoção. Também temos o Age of Empires Definitive Edition, o de 2019, né? O remaster do primeiro game, saindo por R$ 8,98, também o menor preço. O State of Decay Yosei, saindo por R$ 9,49. O Halo Wars Definitive Edition por R$ 9,99. O Dust and Unleasing, nossa esse nome é muito difícil, cara. O Dust está saindo por R$ 8,24, é isso aí. Aí também temos aqui o Deus Ex Human Revolution por R$ 5,24, aqui na versão Director's Cut. O Final Fantasy 5, 6, 7, 8 por R$ 9,99. Também temos o Sleeping Dogs Definitive Edition por R$ 8,39. Ótimo preço para esse game. O Final Fantasy 7 está saindo agora por R$ 9,99. O Tomb Raider de 2013, na versão GOT, sai por R$ 8,78. Olha o tanto de conteúdo que vem na versão completa. Vale muito mais a pena comprar a versão completa do que a base, beleza? Também temos o Chief por R$ 8,39. Deus Ex Mankin Divided por R$ 9,74. Just Cause 3, na versão completa, que é chamada de XXL Edition, Sai por R$ 9,24, 94% de desconto. É um dos maiores descontos aí da Winter Sale, vale a pena essa versão. Aí também temos o Enslaved Odyssey to the West, saindo por R$ 5,24. Também temos o Dragon Ball Xenon 1, por R$ 7,99. O Tales of Zestiria, saindo por R$ 9,09, aqui em 90% de desconto. O Inversion, o jogo da Bandai, também por R$ 5,24. Naruto Shippuden, saindo por R$ 8,39. O Tales of War of Mind, que é um game muito bacana, por apenas R$ 7,60 na versão base. E a completa, por R$ 9,00, vale muito a pena ver um jogo completo com as suas DLCs, tá? Também temos aqui o excelente Moonlighter, por apenas R$ 8,20. Menor preço histórico, também 80% de desconto. E a versão completa, por R$ 9,98, compensa bastante valor, tá rapaziada? Seguindo o rumo, temos o Bioshock 2 Remastered, por R$ 7,49. E também o primeiro game, pelo mesmo valor, R$ 7,49. Diferente das versões que a Epic Games entregou, o Bioshock Remastered da Steam também te dá direito ao Bioshock clássico, sem ser a versão remasterizada, beleza? Também temos aqui o XCOM 2, por R$ 9,99, ótimo preço. Papers, Please, está saindo por R$ 8,49. How to Survive 2, por R$ 5,59, 80% off. O Last Day of June, está saindo por R$ 9,24. Um jogo de aventura bem bacana. O Dark Wood, saindo por R$ 7,49. Ótimo jogo de terror de sobrevivência. What Remains of Andy Finch, nossa, que nome difícil. Um jogo aí de aventura, saindo por R$ 9,24. Inclusive, é o menor preço histórico na loja desde o lançamento. Também temos aqui o excelente jogo brasileiro, Horizon Chase Turbo, saindo por R$ 9,99. Construction Simulator 2015, está saindo agora por R$ 8,39 na versão base. O Disornity, que eu não sei porquê, está aparecendo o banner da 505 Games aqui na Steam. Enfim, a versão base está saindo por R$ 7,49. E a definitiva, que é a que ficou grátis aí no último dia da Epic Games, está saindo por R$ 14,99. Também temos o Rogue Warrior, saindo por R$ 7,19. O The Elder Scrolls IV, na versão Oblivion Game of the Year Edition, por R$ 9,89. E a versão Deluxe, por R$ 10,00. Também temos o The Witcher 2, excelente jogo, saindo por R$ 5,54. Bem que podia ficar grátis, né? Já passou da hora. Também temos aqui o Sniper Ghost Warrior 3, saindo por R$ 8,39, menor preço histórico na versão base. E a Season Pass, que é a versão que eu recomendo, por R$ 9,99. Vem o jogo completo, beleza? Também temos o Lords of the Fallen 2014, saindo por R$ 9,99 na versão Game of the Year Edition. O Store About My Uncle, está saindo aqui por R$ 5,00. Bom preço pelo game. Huntdown, que é um jogo de ação tiro co-op, saindo por R$ 7,59. Também temos o Rise of the Roam, que é um game que a rapaziada gosta bastante por esse valor. R$ 5,17 vale muito a pena e tem cartas colecionáveis. Shadowtech's Blades of the Shuggan, saindo agora por R$ 7,99, 90% de desconto. O Metro 2033 Redux, por R$ 7,39. E o Last Light Redux, que ficou grátis recentemente na Epic, também pelo mesmo valor, R$ 7,39. Também temos o Windbound, que também já ficou grátis na Epic, por R$ 5,69. O Dead Island, saindo por R$ 7,39. O Definitive Edition, por R$ 7,39 também. O Sunstroke Get Off Hell, por R$ 6,99. Também temos aqui o Reigns of Fate, um jogo muito bom de roguelike, construção de baralhos, por R$ 7,39. Stories Untold, que é um jogo de aventura bem bacana também, baseado em texto, por R$ 6,59. O Grease, que é um jogo bem bonito, por R$ 8,24, tá legal. Hotline Miami, da Devolver Digital, tá saindo por R$ 6,59. Shadow Warrior 2, por R$ 8,89. Couch Arms, agora tá saindo por R$ 7,49. O Leg Star Wars The Complete Saga, por R$ 9,49. Também temos o Grim Fandango Remastered, por R$ 8,39. Guacamole 2, por R$ 9,49, tá legal. O Nifernheim, por R$ 7,39. O The Forest, também, que é um jogo muito bacana, por R$ 8,73. Menor pré-histórico, vale a pena esse game por esse valor. Tá com mais de 40 mil jogadores simultâneos por dia na Steam. Também temos o The Hunter Call of the Wild, por R$ 7,59. O Harvest Life, agora por R$ 5,79. Warhammer End Time Vermintide, o primeiro game da franquia, por R$ 5,59. O Amnesia The Dark Decent, que é um jogo de terror bem da hora também, por R$ 5,54. A Machine for Pigs, também mesmo, valor R$ 5,54. O Soma, que também é outro jogo de terror, saindo por R$ 8,39. O Nine Parchments, jogo de RPG de ação, também, por R$ 9,49. 9-1-1 Operator, que tá saindo agora por R$ 5,59. Torchlight 2, sai por R$ 8,74 na versão base. E o Torchlight 1, por R$ 6,24, beleza? Também temos o Phantom Doctrine, por R$ 7,54. O Sexta-feira 13, por R$ 9,00. Tá legal o preço, 67% off. Esse Battery Gen, tá saindo por R$ 7,24. Muse Dash, sai aqui por R$ 5,24. É um jogo, também, de música e ritmos, tá? O Pacify, que é um jogo de terror multiplayer, aí, tá saindo por R$ 6,53. Preço Ok, 40% de desconto. O Conarion, tá saindo por R$ 7,39. O Among Us, clássico, por R$ 7,62. O Project High Rise, que é um jogo de simulação de gerenciamento, também, de construção, saindo por R$ 9,24. O Framboa, que é um jogo bacana de aventura, ponticlique, sai por R$ 6,99. Dante Starve, na versão clássica, lá, por R$ 5,17. E a versão Together, que vem a versão base, e você recebe outra cópia para enviar a algum amigo seu, sai por R$ 9,51. Também temos a Seto Corsa, excelente jogo de corrida, por R$ 7,59. O Celeste, que é um jogo excelente, também, plataforma, saindo por R$ 9,24. O Dragon Cliff, sai por R$ 6,20. Ride 2, jogo de corrida de motos, por R$ 5,79. Tá muito bom o preço. O MotoGP 19 tá por R$ 8,24. O 18, que é o mais antigo, por R$ 6,59. E também o 20, saindo por R$ 9,89. O Play Game Que Evolved, que é um jogo, também, de simulação e estratégia de epidemias. É um jogo com muita estratégia, bem bacana, por R$ 9,51. O Dundee Ace, saindo por R$ 7,49. Também temos o Blooms TD6, que ficou grátis aí na Epic. Tá saindo por R$ 6,97 aqui na Steam, 75% off. Hero Size, sai por R$ 5,9. Magic A2, por R$ 6,99, 75% desconto. Flow Escape, que é um joguinho de design e ilustração, saindo por R$ 7,24. Chief Simulator, sai por R$ 7,59. Trombadinha Simulator, né? Também temos o Carme Kellenks Simulator 2018, saindo por R$ 7,39 aqui na versão base. E a versão, meu Deus do céu, versão Platinum, R$ 78, minha nossa cenoura. Também temos o TelasGrad, por R$ 7,99. Sniper Elite 3, sai por R$ 8,39 aqui na versão base. E a Season Pass, por R$ 8,39 também. Então compra a Season Pass, tá? Meu Deus do céu, isso aqui não faz muito sentido, não. Enfim. Também temos o Strange Brigade, por R$ 9,39. O Outlast 1, por R$ 5,69. E o Outlast 2, excelente jogo de terror, por R$ 8,69, 85% de desconto. Ainda temos o Darkest Dungeon, excelente game que ainda bate 5 mil jogadores diários, por R$ 6,89. O Detention, saindo por R$ 9,59. Terraria Clássico, jogo de sobrevivência mundo aberto, por R$ 9,99. Tá com 54 mil jogadores simultâneos nesse exato momento. Também temos o Alan Wake's American Nightmare, por R$ 5,57. O Alan Wake, clássico, R$ 8,69. Já ficou por R$ 2,00, hein? Também temos aqui a versão Collector's Edition, por R$ 9,49. O Manhunt, clássico da Rockstar, por R$ 5,24. Rare Story, por R$ 5,17. Bayonetta Clássico, também muito bom esse game, por R$ 9,24. Aí temos o Alien vs Predator, da SEGA, por R$ 5,59. E a versão Collection, que vem o jogo completo, sai por R$ 8,99. Vale mais a pena essa versão, beleza? Warhammer 40k, Zalf War, também acaba saindo por R$ 6,49. O Southern Sanctuary, também por R$ 8,49. The Walking Dead, de 2012, por R$ 7,00. Tá ok o preço. O A New Frontier, também R$ 7,24. Tá muito bom o preço. O The Fur, que é outro jogo de terror cópia, aí pra você jogar com seus amigos online. Acaba saindo nesse momento na Steam, por R$ 8,71. O Ark, que ficou grátis várias vezes já, agora saindo por R$ 9,49. O Retro Máquina, o jogo brasileiro, também tá no GeForce Now, por R$ 8,89. O Mountain Blade, clássico, também por R$ 9,99. O The Escapes, por R$ 9,49, na versão base. E a versão The Walking Dead, por R$ 11,00. O Planet Alpha, por R$ 7,59. O Overcooked, que é um jogo muito divertido pro multiplayer local. Tá saindo por R$ 7,79. Também temos o Yooka-Laylee, que sai por R$ 8,49. O PC Building Simulator, ótimo game, por R$ 9,49. Também o Monster Prom, que sai aqui por R$ 6,29. O Darksiders Warmaster Edition, que é um jogo de aventura Hacker Slash. Que é uma versão remasterizada do primeiro game, também. Acaba saindo por R$ 8,74. E comprando essa versão, você também recebe a versão clássica original. Que nem é mais comercializada, tá? A versão de 2010. Também temos aqui o Jotunval Hall Edition, por R$ 7,24. The World Epic Edition, sai por R$ 5,99. Killing Floor 1, de 2009. Nossa, isso aqui é muito clássico. R$ 8,74. E também temos, por fim, o Cooks Serve Delicious 2. Saindo por R$ 6,49. Meu Deus do céu, isso aqui ficou muito grande. E esses são os 150 jogos baratos, por menos de R$ 10,00. Que vocês podem comprar na Winter Sale da Steam, até o dia 5 de janeiro de 2023. Se você conhece algum outro game que custe mais de R$ 5,00 e menos de R$ 10,00. E que não apareceu nessa lista, comente aí embaixo. E lembrando que a tabela completa, na ordem do vídeo, vai estar aqui no meu site, nessa página, tá? Eu deixo aí no link do comentário fixado e também na descrição. E aqui temos a tabela completa. E se você olhar aqui, ó, confira a planilha atualizada. Você clica nesse link da planilha atualizada. E aqui na planilha, você recebe a informação da empresa do game, os últimos descontos. E também se está ou não no GeForce Now, beleza? Então acessa aí o site gameplayscash.com.br ou pelo link do comentário fixado. Enfim, rapaziada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui da seleção dos 150 jogos baratos por menos de R$ 10,00. Dá um em terceiro. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques. Vejo vocês na próxima. E falou, grande abraço e até mais. Tchau, 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 tchau.